Bem-vindo a Toca Livros! Neste vídeo, você vai ouvir um pouquinho deste grande audiolivro. Antes de continuar, inscreva-se neste canal e deixe seu like! Toca Livros e Editora Pensamento apresentam Como Alcançar o Sucesso A Sabedoria de Yogananda Existirá um poder capaz de revelar os veios ocultos de tesouros abundantes com os quais nunca sequer sonhamos? Existirá uma força que possamos invocar para obter riqueza, felicidade e iluminação espiritual? Os santos e sábios da Índia sempre ensinaram que tal poder existe. Revelaram verdades que ignoramos ou esquecemos e essas verdades funcionarão para você também, se quiser lhes dar uma chance. D. Parahansa Yogananda O sucesso na vida não depende apenas da capacidade natural. Depende, na mesma medida, do empenho em agarrar a oportunidade que se oferece. As oportunidades na vida não surgem por acaso. São criadas e criadas por você. Agora ou a certa altura do passado recente ou distante. Já que as mereceu, use-as para sua maior vantagem. Você poderá tornar a vida muito mais proveitosa no presente e no futuro se procurar satisfazer as necessidades imediatas, concentrando-se nelas e apelando para todas as habilidades e informações disponíveis. Você deverá aprimorar todos os poderes que Deus lhe deu. Os poderes ilimitados que nascem das forças interiores do seu ser. Os pensamentos nos conduzem inevitavelmente ao fracasso ou ao sucesso. Tudo depende de qual pensamento é o mais forte. Você deve, pois, confiar inteiramente em seus planos, usar seus talentos ao pô-los em prática e ser receptivo para que Deus possa trabalhar por seu intermédio. As leis divinas funcionam o tempo todo e nós estamos sempre vivenciando o sucesso ou o fracasso de acordo com o tipo de pensamento que habitualmente nos ocorre. Se a tendência de seus pensamentos foram mais vezes negativa, um pensamento positivo ocasional, não bastará para transformá-los em vibrações de sucesso. Não corra sem parar atrás dos problemas. Deixe-os descansar um pouco. Talvez eles se resolvam por si. Mas cuide para você mesmo não descansar em excesso, a ponto de perdê-los de vista. Narrado por Rodrigo Dourado Continue conosco e escute 10% de todo o conteúdo deste livro. Só não esqueça de curtir o vídeo e se inscrever, hein? Desejamos mais horas de audiolivros para você. E tenha uma boa história! A diferença entre paranrança e paramarrança. A palavra paranrança, ou paramarrança, ou ainda paramarrança, significa cisne supremo. Trata-se do mais alto título na religião hindu. Suas raízes estão em suas antigas doutrinas e, literalmente, também significa eu sou aquele, ou o espírito. O aspirante que se eleva acima do rança, ou acima do eu, e que chegou na quarta e última etapa do caminho espiritual, torna-se uno, com o todo universal. De acordo com os eruditos em sânscrito, paranrança é uma palavra escrita com mais propriedade na forma paramarrança, com um A, extra-medial. As minúcias dos estudiosos do orientalismo vético, porém, nem sempre coincidem com a compreensão da mente não instruída. Em português, esse A medial torna mais problemática a pronúncia do ponto em que se faz uma pausa, dando assim ênfase à letra que, na Índia, não é pronunciada. Em outras palavras, as pessoas falantes de língua portuguesa, ou muito provavelmente qualquer não-indiano médio, pronuncia assim esta palavra, paramarrança. Entretanto, a pronúncia correta é paranrança. Para os ocidentais que simplesmente desejam tomar conhecimento, com certo grau de exatidão, de que modo pronunciar essa difícil palavra, convém dizer que os eruditos em sânscrito aceitam a pronúncia paranrança. Nota do editor. O sucesso não depende apenas do talento natural. Depende também da vontade de agarrar a oportunidade que se apresenta. As oportunidades na vida não surgem por acaso. São criadas. Paranrança, Yogananda. Prezado leitor. Neste livro, Yogananda mostrará a você como desenvolver os ilimitados poderes que nascem das forças interiores do seu ser. Paranrança, Yogananda, chegou aos Estados Unidos, vindo da Índia, em 1920, e trouxe para o Ocidente as lições e técnicas do Yoga, a antiga ciência do despertar da alma. Foi o primeiro mestre de Yoga a estabelecer-se no Ocidente e sua autobiografia de um Yogi tornou-se, no gênero biográfico, o maior best-seller de todos os tempos, fascinando os ocidentais com a sabedoria espiritual do Oriente. O Yoga é a antiga ciência que redireciona as energias da pessoa para o seu mundo interior, a fim de produzir o despertar espiritual. Além de transmitir aos americanos as técnicas mais práticas e eficientes de meditação, Yogananda mostrou-lhes como esses princípios podem ser aplicados a todas as esferas da vida. Os artigos incluídos neste livro provém de diversas fontes. Lições que redigiu nos anos 1920 e 1930, artigos publicados nas revistas Inner Culture e East-West antes de 1943, e o livreto The Attributes of Success, publicado em 1944. Boa parte do que aqui foi incluído não se acha em outras publicações. Nosso objetivo aqui é permitir que o espírito do mestre se expresse por si mesmo, com um mínimo de interferência editorial. Vez por outra, algumas frases redundantes no presente contexto foram eliminadas. Em certas passagens, alteramos palavras e sinais de pontuação para deixar mais claro o significado. Tudo fizemos para não modificar em circunstância alguma o intento original. Esperamos que o ouvinte utilize as palavras de Yogananda como degraus para obter o sucesso almejado. Você acabou de escutar um pouco deste audiolivro. Para escutar este audiolivro completo, acesse tocalivros.com ou baixe o aplicativo da Toca Livros. Não esqueça de se inscrever no canal e curtir os nossos vídeos. Toda semana, um título novo para você escutar. Desejamos mais horas de audiolivros para você. Até a próxima história! Tchau! 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 Tchau!